Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Atenção, comunidade, ó. As unidades do CRAS aqui em Paracatu estão recebendo famílias carentes para inscrição e atualização do CADÚNICO, Cadastro Único. Os interessados em fazer essa inscrição no CADÚNICO ou fazer a atualização cadastral devem procurar uma das unidades do Centro de Referência da Assistência Social CRAS. As pessoas em situação de vulnerabilidade social que desejam ir realizar o cadastro pela primeira vez também podem procurar o CRAS mais próximo da sua residência onde serão recebidas e também vão receber as orientações em relação a todos os benefícios a que tem direito. Mas atenção, hein? Atenção! Ó, para se cadastrar é preciso primeiro atender ao critério de renda, viu? As famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou tem renda mensal familiar de até três salários mínimos fazem parte do grupo que será inserido no CADÚNICO e possivelmente contemplado aí pelos vários programas de assistência social. Então, os interessados em realizar aí essa inscrição no CADÚNICO ou fazer atualização cadastral devem se dirigir a uma das unidades do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e apresentar um comprovante de residência, viu? e também os documentos pessoais de todos os integrantes da família. O Cadastro Único é a porta de entrada para as políticas de assistência social em todo o Brasil. Em Paracatu, hoje, existem mais de 10 mil famílias cadastradas e cerca de 27 mil pessoas alcançadas pela inscrição no CADÚNICO. Mas, agora eu vou chamar a Eucária de novo. A Eucária vai trazer mais informações para a gente. Eucária? Oi, João Paulo. Aqui de novo, direto da redação da TV Minas Brasil. Eu falo agora a respeito do Dia do Fusca. Esta semana foi comemorado o Dia do Fusca e a nossa equipe de reportagem entrevistou um apaixonado por carros antigos, o Sargento Lopes, que faz parte do clube do Fusca aqui de Paracatu. Ele relembrou alguns fatos interessantes, inclusive, Fuscas famosos aqui do município. Acompanhe. O Fusca é um tipo de automóvel que não passa despercebido, pois ele gera vários tipos de emoção, seja de amor ou até ódio. E eu converso agora com o Sargento Lopes, ele que faz parte do clube de Fuscas aqui de Paracatu. Sargento, bem-vindo à TV Minas Brasil. Eu gostaria de perguntar ao senhor como começou essa paixão por esse automóvel. Bom, eu pessoalmente comecei essa paixão aos 18 anos, quando eu pensei em tirar minha habilitação. E um dos veículos que eu mais tinha admiração e tenho até hoje é o Fusca. E aos 19 anos eu comprei o meu primeiro Fusca, restaurei ele, ele foi para a restauração, trabalhei muito a restauração dele. E foi aquele Volkswagen de quatro portas, o Zé do Cachão. E como funciona o grupo, o clube do Fusca aqui no Paracatu? A pessoa precisa de ter um Fusca para entrar ou pode entrar no clube e depois adquirir um Fusca? Não, não necessariamente. Não precisa de ter o veículo, mas desde que você tenha aquela paixão pelo veículo, e logicamente você vai ter uma pretensão de adquirir um Fusca, ou um do gênero, né, o refrigerado a ar, porque todos os refrigerados a ar, da Vox, ele está dentro da categoria, não só o Fusca, né. Nós temos a variante, a variante TL, a variante Zé do Cachão, nós temos vários, nós temos os Porsche, começou com o SP2, né, lá nos anos 62, tem a KDV, né, a Vemaguete, então tudo da linha dos veículos refrigerados. Sim, Sargento Lopes, agora vamos voltar um pouquinho ao passado, né, como a gente está falando do automóvel muito antigo, o senhor recorda dos Fuscas passados aqui no Paracatu? O Frei Pedro, por exemplo, né, andava com o Fusca aí para baixo e para cima, para celebrações, para visitar os fiéis, o senhor recorda de algum desses? Sim, perfeitamente, o Frei Pedro não abria mão do seu Fusquinha, né, o Fusquinha cinza, né, azulado, então ele estava sempre nas manhãs de domingo utilizando o seu Fusca, assim como outros Fusca, né, tem o caso do senhor Finado Salvador, dono da farmácia ali de frente, Banco do Brasil, eu lembro muito do Fusca dele, e um Fusca muito íntegro, muito original, esse Fusca hoje está com o nosso amigo Helvestre, que faz parte do nosso clube, o Helvestre da farmácia, todo mundo conhece, então ele está com esse Fusca, ele está restaurando, então lembro sim de vários veículos, tem um TL aqui muito importante, que é o do senhor João Corage, ali do JK, um TL laranja, são carros, tem vários veículos, né, nós temos o nosso presidente do clube, o ex-presidente, que ele estava na gestão anterior, mas o Leonel Santiago, ele tem um Fusca que é referência, assim como vários, tem o Alexander, ele tem um Fusca laranja, inclusive passou pela minha oficina, na minha restauração, a gente que fez essa restauração, e temos vários veículos, às vezes o proprietário deixa esse veículo mais no stand-bike, né, para sair com a família, com as crianças, no final de semana, deixa ele como um carrinho de reserva, tendo em vista que ele já foi o carro de primeira linha, um carro de ponta, em que era a família, se tinha ele como um suporte mesmo de transporte. Sim, muito bem, Sargento Lopes, para a gente finalizar aqui agora, está muito prazeroso esse assunto, né, sobre o Fusca, que é um automóvel que é impossível não reconhecer, né, e eu gostaria que o senhor falasse com a gente sobre as duas datas de comemoração do dia do Fusca, porque tem uma agora no começo do ano, e uma para mais no meio do ano, né, senão as pessoas vão achar, ai, outra comemoração do Fusca, explica para a gente, por gentileza, essas duas datas. É porque essa data de hoje, de janeiro, ela é uma data internacional, então ela é uma data mundial, e ela tem a referência do lançamento do Fusca na Alemanha, em 1934, pelo Fernandinho Poche, que foi o idealizador desse projeto da Alemanha, isso foi para janeiro, né, em janeiro de 1934, só que, devendo as questões políticas que se fazia, o Estado da Alemanha, ele retardou um pouco, só lançou os primeiros lotes em 1936. No Brasil, foi em 59, então em 59 foi lançado os primeiros exemplares do Fusca, e depois, isso foi em junho, por isso que tem uma data que se comemora no dia 22 de junho, e essa data do dia 20 de janeiro, que é a data internacional. Sargento, muito obrigado pela participação aqui na TV Minas Brasil. Eu que agradeço, né, a participação da gente, a gente tem que agradecer muito o espaço na TV Minas Brasil, e deixando aberto aí para os apaixonados pelo Fusca, que se tenha vontade de ter, ou de restaurar, ou de fazer alguma aquisição, e participar do nosso clube, as portas estão abertas, as pessoas da diretoria aí vai recepcionar com o maior prazer. Então, tá aí, gente, conversei com o Sargento Lopes, ele que faz parte do clube de Fuscas aqui, de Paracatu.